Renault Gran Brasil para você comprar o seu Renault 0km em condições incríveis. Agora no comecinho do ano, que tal colocar um Renault 0km aí na sua garagem? E você tem diversos planos aqui na Gran Brasil. E o legal é o seguinte, você vai chegar aqui, escolher o carro, fazer um test drive. Olha, o seu carro usado entra na troca também. Falando nisso, que tal você conhecer o pátio de seminovos da Gran Brasil? Grandes ofertas. Você vai comprar um seminovo aqui na Gran Brasil, que você vai ter tranquilidade, transparência no negócio e grandes ofertas. Está aqui um exemplo, o Mondel GLX 95 completo. Preço dele R$ 13.200 ou sem entrada, 48 parcelas fixas de R$ 545. Ainda segura ainda a entrada para você 30 dias, olha que legal. Quer ver aqui, revisado, aprovado, selo no vidro, é o seminovo que você está procurando. Gol 1.0, 16 válvulas 99, 11.900 ou 48 parcelas fixas de R$ 492. Gente, você vai procurar? Vai procurar aqui no pátio da Gran Brasil, olha. Palio, diversas cores, vários modelos. Palio EX 1.0, 99, 10.500, 48 parcelas fixas de R$ 434. Sem entrada nenhuma, parcelas fixas, o mesmo valor, a primeira e a última parcela. Exemplo também na linha Chevrolet, Corsa GL96 com ar-condicionado R$ 11.500 ou 48 parcelas de R$ 475. Venha escolher o seu carro, tem diversos modelos, aqui escolhe a cor também. Escorte, vamos lá, esse é o Escorte GL, motor ZTEC 97, preço R$ 13.500. Aí você pode parcelar da seguinte maneira, 48 parcelas fixas de R$ 573. Vamos fazer o seguinte, vamos passear mais, passeia mais e vamos mostrar mais ofertas aqui na Gran Brasil. E lembrando, revisado, aprovado, com selo de garantia mecânica, elétrica, funilaria e higienização. Garantia opcional de 6 ou 12 meses, é ou não é um bom negócio? Esse modelo, Clio RL 1.0 2000 com ar-condicionado, R$ 15.500 ou 48 parcelas fixas de R$ 639. Passeia, passeia mais e escolha o seu carro aqui na Gran Brasil. Olha, você vai encontrar muitas ofertas aqui, gente. É só procurar e, claro, fechar um super negócio. O carro de seus sonhos, o semi-novo que você está querendo, você vai encontrar aqui. E ainda tem mais, hein? Assistência em todo Mercosul, 24 horas por 12 meses. É ou não é um bom negócio? Venha procurar, venha fechar um negócio com seu carro nacional ou importado aqui na Gran Brasil. Vamos fazer o seguinte? Para fechar, mais duas ofertas esperando você. Esse aqui, ó. Esse Dale Espero, R$ 95 automático completo. R$ 12.900 ou 48 parcelas de R$ 532. E essa Saveiro CL 1.8 99 com ar. Você que está procurando essa utilitária, R$ 13.900 ou 48 parcelas de R$ 573. Estou falando? O antigo dono vai querer comprar de volta o carro, gente. Está revisado, está com garantia. E aberto, sábado e domingo, esperando o plantão até as 18. Professor Luiz Inácio de Anhangamelo, R$ 1611. E a Gran Brasil, você vai encontrar aqui um super atendimento bem carinhoso esperando você. Para informações, 6342-2222. Gran Brasil, esperando você. Venha!